Conheço todos os seus detalhes, todas as manias Sei o que cê tá fazendo agora, e já são duas horas Você ainda não dormiu A TV tá passando no filme, se emocione chora No quanto a retrato a gente se namora É que tá difícil sair Eu sei porque aqui as coisas também não vão bem Joguei tudo fora por conta de outro alguém Me arrepender não basta pra você voltar Mas eu sei que ainda existe amor Deixa o tempo falar Ele não se cala Você não me esqueceu Você não me esqueceu Deixa o tempo falar Ele não se cala Sei que o seu amor sou eu Sei que o seu amor sou eu Quem tá apaixonado solta um grito aí Conheço todos os seus detalhes, todas as manias Sei o que cê tá fazendo agora, e já são duas horas E você ainda não dormiu A TV tá passando no filme, se emocione chora No quanto a retrato a gente se namora Deve tá difícil sair Eu sei porque aqui as coisas também não vão bem Eu sei porque aqui as coisas também não vão bem Joguei tudo fora por conta de outro alguém E arrepender não basta pra você voltar Mas eu sei que ainda existe amor Deixa o tempo falar Ele não se cala Ele não se cala Você não me esqueceu Deixa o tempo falar Deixa o tempo falar Ele não se cala Sei que o seu amor sou eu Sei que o seu amor sou eu